Fala pessoal, Charter Tornado, chegando pra mais uma semana do Pokétubers Bleachs 2 Estamos na semana 8 aí, e o adversário de hoje vai ser... Não, o adversário dessa semana, quer dizer, né, velho? Vai ser o Kaká Crads, velho, o organizador do torneio O canal dele tá aqui na descrição do vídeo, velho O Kaká é um cara muito legal E, velho, o Kaká, coitado, mano Ele tá organizando o torneio, só que, até agora, ele não venceu ninguém que tava participando Tipo, ele venceu só os caras que deram o WO, mano E tá muito tenso pro lado dele, tá muito tenso mesmo Eu, no fundo, tô torcendo muito, mas muito pra ele ganhar essa partida Mas isso não quer dizer que eu vou deixar fácil pra ele, velho Eu vou jogar sério, eu fiz um time muito da hora pra enfrentar ele Mas eu vou torcer pra ele ganhar, velho Eu vou torcer muito pra ele ganhar O time dele vai aparecer na tela pra vocês agora E é um time muito legal, velho É um time de Mega Metagross Tornado Starion Slowbro Suicune Infernape Florgis Aerodactyl Venossauro Abissou Masbridge Credile E Manetric, velho Desse time dele, eu realmente espero Que ele traga os 3 OU E os 3 UU do time dele, mano Eu realmente não espero que ele traga o todo o resto Porque, velho Tipo, o Aerodactyl É muito papel Mas é o único defogger dele Então, se ele trazer, não vai ser surpresa Aí o Venossauro perde muito forte pro Kyurem O Abissou é lento pra caramba Perde muito forte pro Lopane Aí tem o Mesprit Entre o Mesprit e o Slowbro Eu prefiro muito mais o Slowbro Aí tem o Credile Que também perde pro Kyurem E tem o Manetric, velho Que eu tô loucamente com o Renan Então, não sei se ele vai trazer os pokémons dele das tinhas mais baixas Eu realmente espero que ele traga os 6 primeiros pokémons dele O Mega Metagross Tornado Slowbro Suicune, Forneip e Forges Então, eu fiz um time pra enfrentar esse time, velho Ontem com o Palace treinando E, velho, é um time muito legal É muito legal mesmo Começando Pelo nosso Renan, mano Renan, o nosso Elite Buyer Choice Scarf, mano Que faz a nossa velocidade aumentar em 50% Mas em troca prende a gente em algum golpe A nossa habilidade vai ser Mortal Drive Que se a gente for acertado por um golpe elétrico A gente ganha um estágio de Speed aí A gente tá cagando Volt Switch pra ter iniciativa Thunderbolt pra dar muito dano E é o nosso Stab O Volt Switch também Mas o Thunderbolt é mais forte Flamethrower pra acertar principalmente o Metagross E Earthquake acerta muito forte O Infernape E o Manetric em casa Ele queira trazer aquele pokémon, mano A gente tá cagando aí 252 na Special Attack Rache Nature Que aumenta o nosso Special Attack E abaixa o nosso Special Defense Por quê? Eu não queria diminuir a defesa Justamente por causa do Metagross Se a gente não diminuir a defesa A gente aguenta 2 Mirror Mash aí Do Mega Metagross Eu não queria diminuir o ataque Pro Earthquake bater um pouco mais forte E também a gente tá cagando 152 na Speed Porque com o Choice Scarf A gente passa por um ponto O pokémon mais rápido dele Que é o Aerodactyl, mano E o resto a gente colocou no HP Pra ele ficar um pouquinho mais Tank Então isso aqui vai ser o nosso Renan, velho A nossa Liquid Fire Choice Scarf aí Eu tô louco pra usar esse bicho Porque treinando Esse bicho deu muito trabalho Muito trabalho Depois que a Flores Sky Ninguém mais quer entrar na frente do Renan, mano É muito legal É muito legal mesmo Nosso próximo pokémon aqui Nossa, esse... Esse é muito viagem Mas é da hora, mano A nossa Lola Nossa Mega Lopane Que dessa vez dá um set muito Mas muito esquisito, velho A habilidade dela Antes de Mega Evoluir É o Limber Que não deixa a gente tomar Paralise Depois que a Mega Evolui É o Scrap Que a gente consegue acertar Pokémons Fantasmas Com golpes, lutadores E normal A gente tá cagando Endeavor Substitute Cosmic Power E Baton Pass A ideia dessa Mega Lopane Essa semana não é bater Por quê, velho? No time do Kaká, mano Tem muita gente que toca a Mega Lopane Tipo, loucamente Loucamente, velho Então não adiantava trazer ela Oficina pra caramba Porque eu não ia fazer muita coisa Então o que eu decidi fazer É trazer um set Endeavor Porque com o Substitute Tipo, se eu conseguir passar Um Cosmic Power Substitute Pro 1000 Eu acho que é GG, mano Ninguém consegue tirar esse bicho Só se ele me surpreender muito Agora, se eu não conseguir passar O Cosmic Power Pelo menos eu consigo dar Substitute Até eu ficar com 1 de HP E o Endeavor Deixa com 1 de vida Todo mundo O Tank dele Que é o exemplo Do Suicune Da Florgis Do Venossauro Do Kredile Ah... Deixa eu ver O Aerodactyl também Porque eu vou passar o Aerodactyl O Slowbro Tipo, todo mundo Vai ficar com 1 de vida Se eu conseguir Deixar ela com 1 de vida No Substitute, velho A não ser Tipo, só os Pokémons Com prioridade Vão me dar o problema Que é o caso do Mega Metagross Mas se ele também Não trouxer Bunch Punch Pra mim é muito bom, velho É muito bom mesmo E é um set Substitute Cosmic Power Porque se eu passar Um estágio de De defesa E espécie de defesa Pro 1000, mano Vai ser praticamente possível Tirar ele de campo, velho Vai ser muito tenso Ah... Então, esse aqui vai ser Nos Megalopane Tá com 248 no HP Pro todo nosso HP Ficar ímpar E ainda assim Quase no máximo 216 na Speed Porque com esse Speed A gente já passa o Mega Aerodactyl Que é o... Mega Aerodactyl Que é o Pokémon mais rápido dele E 44 na defesa Que são os 44 que sobrou E a gente aguenta um pouquinho Melhor aí o Sai-Shock Do Slow, bro, mano Então esse aqui vai ser Nosso Megalopane Eu tô louco pra usar esse set Mas eu espero que dê certo Eu espero muito que dê certo Vou pegar de surpresa Com certeza, mano Ah... E o nosso próximo Pokémon É o 1000, mano Vai ser o 1000 Sweeper De novo Ah... O nosso Bombir Por que não tá escrito Bombir aqui, ô louco? Bombir O nosso 1000 aí Sincronize Que dá o mesmo status Que eu tomei No Pokémon Adversário A não ser que ele seja imune E o Pokémon Adversário Vai ficar com aquele status A gente tá cagando aí Sai-Shock Que é o nosso Step Pelo lado Psíquico Mais baixo pelo... Tipo, considera O nosso Special Attack Mais baixo pela defesa Do Pokémon Adversário Earth Power Pra ter Coverage Principalmente contra o Mega Metagross E o Infernape Calma E pra aumentar Um estágio De Special Attack E de Special Defense Toda vez que a gente usar E Substitute, velho Porque com o Substitute A gente consegue Se setar na frente aí Do Suicune Do... Do Slowbro Enfim A gente vai conseguir Se setar na frente deles E o Substitute aí Faz a gente ficar Atrás do Substitute Recuperando vida E se setando, velho É muito bom isso Caso a gente não consiga Passar o Substitute Da Mega Lopane Pro Bill A gente tá cagando aí 252 no HP 232 na defesa Bold Dej Pra ficar o mais tag possível E tancar a porrada No Mega Metagross E do Infernape Ah... E 24 na Special Defense Porque com essa Special Defense aqui A gente consegue Aguentar um Scout Tipo, o Substitute não quebra Se o Slowbro Sem investimento nenhum Ou com 4 de investimento No Special Attack Atacar o nosso Substitute Então a gente mantém o Substitute em pé E consegue se setar na frente Do Slowbro, mano A não ser que ele tenha Shadow Ball Aí o Shadow Ball vai quebrar Mas aí a gente vê Se ele vai ter ou não Mas esse aqui é o nosso Sumiu, velho Nosso Bombril Preparado aí, velho Louco pra sweepar essa semana Se a gente conseguir passar Esse Cosmic Power por mil, velho Eu acho que é GG, mano Não tem como tirar A não ser que Tipo, ele não trouxe até hoje Um Suicune com Roar Se ele trouxer essa semana, velho É bom Que é muito puto, velho Muito puto mesmo Ah, mas esse aqui é o nosso Bombril Nosso próximo Pokémon É a Cersei O nosso Shame Estreando aqui na No Pokétuber Blitz Segurando Leftovers Que recuperam sua HP a cada rodada A habilidade é Natural Cure A gente consegue tomar golpe de status E toda vez que a gente sai de campo A gente cura esse status, velho Do Shame É uma habilidade muito boa Ah, a gente tá cagando Seed Flare 120 de Power Stab de Planta Tem 40% de chance De abaixar a Special Defense Do Pokémon Adversário Em dois estágios, mano É um golpe muito Mas muito ridículo A cura se deixa a desejar Mas é muito bom, velho Muito bom mesmo Principalmente quando pega A Special Defense O Special Defense Drop Earth Power Pra acertar o Metagross E o Infernape Lead Seed Pra a gente se recuperar No Slowbro E no Suicune E Substitute de novo, velho Pra a gente conseguir Setar o Substitute Na frente do Slowbro E do Suicune, mano 252 no Special Attack Modest Nate Pra bater o mais forte possível Com o Seed Flare E o Earth Power 196 na Speed Porque com essa Speed A gente passa Um Mass Preach Timid Nature Máximo Speed Então a gente consegue fazer Shinérigas contra ele também E sobra 60 pontos No HP Pra gente colocar 60 pontos Pra colocar no HP E o nosso Substitute Ter um pouquinho mais de vida, mano Então isso aqui Vai ser a nossa Cersei Nosso Shame, mano Louco pra usar esse bicho Vai ser a primeira vez Que a gente vai usar Aqui no Pokéturbo O Splits E o próximo Pokémon Velho do céu Prepare-se Que vai ser o Bane Choice Band, mano Nosso Kyurem Black E com o Choice Band Que prende a gente Num golpe Mas aumenta o ataque Do Bane Em 50% Velho O ataque dele já nem é alto Imagina com o Choice Band Teravolt Que ignora as habilidades Dos Pokémon adversários Se afetar no nosso dano Que é o caso Eu tava pensando aqui Do Manétric Que se o Manétric Entrar na frente Do Kyurem Black Pra tancar o Fusion Bolt Ele não vai tancar O Fusion Bolt Porque o Teravolt Ignora a habilidade Do Manétric Que seria Lightning Rod, mano Isso é muito bom É muito bom mesmo Deixa eu ver se ignora Mais algum Pokémon Ignora o Mesprit Se eu tivesse Earth Power Quem mais? Acho que só Se passa, ó Se passa, ó Mas mesmo assim, velho Já ignora o Mega Manétric A gente pode dar Fusion Bolt com ele Sossegado Sossegado mesmo A gente tá cagando aí Dragon Claw Que é Stab Pela Dragão 80 de Power Fusion Bolt 100 de Power E vai bater muito forte Nos Pokémons de Água E Voador Que é o caso Do Tornado Suicune E o Slowbro Shadow Claw Porque não tem ninguém Imune no time dele E acho que não tem Nenhuma resistência Não, tem um Absold Absold de resistência Pra atacar o Shadow Claw aí Mas de resto Ninguém quer tomar E Iron Head Principalmente pra acertar Flores, velho Só por isso que o Iron Head Tá aqui 252 no ataque Adamantinete Pra bater o mais forte possível Junto com o Choice Band Com os nossos golpes 236 na Speed Porque com essa Speed A gente já passa Uma Speed Máxima Speed E 20 na Defesa Porque são uns 20 Que sobraram, mano Então esse aqui vai ser Nosso Cure in Black Nosso Bane Loco Mas tô louco Pra usar esse bicho Que ele vai bater Muito forte Ridiculamente forte E não tem entrada Pra ele, velho Praticamente Então esse aqui vai ser Nosso Bane E o nosso último Pokémon Eu, tipo Fiquei muito na dúvida Em quem trazer Porque realmente O último slot Não tinha muito Quem trazer, velho Então a gente acabou Trazendo o nosso Uxie Nosso Yellow Vision Cadê o apelido, velho? Yellow Vision Nosso Uxie aí Segurando Left Ours Pra recuperar HP A cada rodada Levitate Pra deixar a gente Imune a Golpes Ground Sai Choque Que é o stab dele Pelo lado Psíquico Shadow Ball Principalmente pra acertar O Mega Metagross E não deixar ele Levantar Substitute Na frente do Uxie E o Turn Pra ganhar a iniciativa E Stealth Rock Pra sujar a arena Adversária aí, mano 152 no HP 152 na defesa Bold Nate Pra tancar Alguns golpes Do Mega Metagross E do Infernape Porque esses dois Vão dar muito trabalho Pro nosso time Vocês vão ver Porque eu tô com muito medo Daqueles dois Sério, mano Vai ser muito tenso Tirar eles Vai ser muito, muito, muito Muito, muito tenso, velho Dependendo do Zed Que ele trouxer Vai ser louco, mano Vai ser louco Mas aqui vai ser o nosso Uxie Defensivo pra aguentar porrada E pra acertar Stealth Rock em campo Isso aqui vai ser o nosso time, mano Vamos ver se vai dar certo, velho Tem muito energias Essa semana Tem tipo esses três Pra fazer zoeira Aí tem o Renan E os outros dois Pra, tipo Jogar sério Mas eu acho que o Renan Vai dar muito trabalho, velho É só jogar com ele seguro Isso aqui vai ser o nosso time, velho Vamos ver se a gente vai ganhar Eu vou desafiar o Kaká daqui a pouco E bora ver, velho Bora ver Então, pessoal Se vocês gostaram da preparação E tão louco pela batalha Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Me ensina nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder O conteúdo Fique de olho no Tubarão E aí E aí E aí